Ai, ai! Mais um dia de aula! Essas férias não chegam nunca! Oba! Mais um dia! Que hoje seja um dia muito alegre com aulas muito legais! Hoje eu tô pronto pra amalar os corações das gatinhas. Bom dia, meus queridos alunos! Tudo bom com vocês? Tudo ótimo, querida professora! Hoje eu preciso que vocês recebam com muita alegria a nova aluna! Oba! Uma nova aluna! Será que ela é gatinha? Hum, mas ninguém supera a Bobirine. Ela é muito linda! Eu não acredito que eu estou ouvindo isso! Chamar a Vampirine de gatinha! Aham! Isso já é demais! Ei, Lurina! Para com seus ciúmes! Eu odeio quando você fala que eu estou com ciúmes, ô Rita! Que saco! Mas isso se chama ciúmes, ô Missy! Não é não, Rita! Cabrita! Não me chama de Rita Cabrita! Porque eu fico muito nervosa! Bom dia, tubos! Bom dia, gatinha! Ai, que raiva! Eu não tenho estômago para ouvir essas coisas! Ciumida! Bom Pirine, você sabia que nós teremos uma nova aluna? É claro que não! Eu acabei de chegar e não ouvi o que a professora disse! Silêncio, por favor! Eu quero que vocês conheçam a nova aluna! Pode entrar, Poliana! Oi, gente! Eu me chamo Poliana! E eu estou muito feliz por estar aqui junto com vocês! Para os meus sonhos! Eu já vi que falou pelos cotovelos! Uau! Que gatinha! Seja bem-vinda, Poliana! Poliana, pode contar comigo para o que você precisar! Eu me chamo Rita! Oi, Rita! Fico muito feliz que eu posso contar com você! Porque eu sou nova aqui e não tenho de nada! Obrigada, amiga! Poliana, você pode sentar ali naquela cadeira! Olá, Poliana! Me chamo Pietro! Você pode contar comigo também! Você é uma gatinha, hein? Obrigada, Pietro! Não me falo assim como é que eu sou muito tímida! Já começou o Pietro atirando para todos os lados! Ela nem é tão bonita! Aliás, ela é bem feinha! Preto! Ela está feia! E aí, Vamp! Você já pensou se você pode sentar comigo no recreio? O meu nome é Vampirinho e não Vampirinho e quanto ao recreio, eu não vou sentar com você! Como assim, gatinha? Senta comigo sim, por favor! Você não sabe ouvir o não? Eu já disse que não! Eita, calma! Ficou nervosinha? Calma! Calma! Eita, daqui a pouco, essa sala de aula vai ter 50 alunos! Todo dia entra um aluno novo! Caramba! Não seja egoísta, menina! A sala de aula cabe muita gente ainda! Pessoal, eu preciso que vocês se dividam em duplas! Porque eu vou passar um trabalho valendo nota! Rita, você pode fazer dupla comigo, por favor? Claro que faço, Poliana! Assim, eu aproveito e te conheço melhor! Você pega legal! Então vem cá, fica aqui comigo! Vamp, você pode ser minha dupla? Não! Não pode ser minha dupla? Não! Não me chame de Vamp! E sim, eu posso ser a sua dupla! Eles fizeram dupla e não tiveram coragem de me chamar! Eu fiquei sozinha! Que ódio! Erros de gravação super engraçados! Oba! Hum, será que ele é... Não, será que é a nova aluna? Não, será que é a nova aluna aqui? Oba! Nova aluna! Será que ela é... Não, calma aí! Muita coisa, você tem que começar a manerando essa parada aí! Muita coisa pra falar! Isso não tem como errar, pai! Por favor! Se for um texto, eu ainda tenho uma risco aqui, pai! É uma linha! Ah, então vamos lá! Ai, Rita! Muito obrigada! Ficou muito feliz que eu posso contar pra um... Vai! Vai! Nova aluna! Nova aluna! Nossa, que linda! Você não tá vendo ela! Hã? Você não tá vendo ela ainda! Ah é, valeu não é bom! Será que é? F***! Como assim, gatinha? Eu posso te deixar super à vontade! Repete de novo, como que é? Como assim, gatinha? Eu posso te deixar... Eu sou eu gotei! Você vai de novo! Obrigado.